Olá, Pocão. Oba. Se você acorda às sete e meia, toma café, treina, você sente fome meio-dia e come que nem uma pessoa normal, né? Sim. É assim que vocês vivem? É. É assim? É isso. O craque tá na Gude no novo horário dele. O que é isso, velho? Enquanto tem luz, você tá acordado. Quando tá à noite, você tá dormindo. É tipo isso. Meu Deus do céu. Tá aí. Segundo mapa. Segundo mapa. Imperial agora numa miragem. Eu acho que a miragem potencializa aí a skill desses jogadores aí que não preciso falar muita coisa, né, velho? Olha lá. Jota virou DM, velho. Virou DM. E, cara, se o Vexite tá com dificuldade, a Greyhound está com dificuldade. Acredito aí que... Começou ruim o Vexite, hein? Começou. Começou ruim, velho. Ele... É o que o Apocão falou, né? O Tigrão também dá confiança, né? Ele não pegou confiança até agora, velho. Na verdade, ele tá um mapa de rodar do campeonato, né? Então, o Cico consegue a kill. Vem aí. Já é entrada B, né? A C4. Hum, caiu agora. Tem cara na velha. Dá, dá. Dá pra virar isso aqui. Dá pra virar, ó. Não dá. Não dá. Não dá. Aí o Vini chega, aí o elemento por trás. Aí, bastou os caras ver as câmeras aí e saber onde a gente tava indo, velho. Sem mostrar o jogo, tava melhor pra nós. Acho que depois dessa kill do Jota aí, poderia ter dado uma reformulada, né? No round. Acabaram finalizando pra B, mas tinha muita gente na B. O Jota pegou essa kill aí no comecinho do round. É duro, Taquinho. Tem um fator, né? Matamos o Vexite. Tá beleza, né? Sim, tipo, vamos aí, velho. Não é? Bastou achar que tá... Opa! Mas e se tiver 3BA, mano? Aí, tá demais. Nós pedimos, a S.L. atendeu aí, ó. Na câmera exclusiva. Agora vamos acompanhar esse segundo round aí também, né, velho? Tá aí, ó. Pediu mesmo. É, pediu, né, aí, ó. Cara, já pensou? A gente ganha agora? Aí eu vou deixar pra ficar assim, tá ligado, velho? Fica assim, acaba o jogo, a gente baixa a demo e assiste, velho. É brincadeira, né, cara? Aí, calma. Toda a reação aí, ó. Um show de imagens aí, ó. Também vendo os jogadores. Todo mundo aí concentrado. Agora vamos ver, né? Aí, mano, o cara, ele é humilde, né? Ele fica filmando mesmo a todo momento, né? Hard fazendo a análise aqui do cameraman. Tá sempre pronto, né? É, nem era pra estar na dele. O bicho é hard worker, né? Olha, ele fica aí procurando o melhor ângulo, procurando a reação aí, ó. Esse cara aí matou. É, aí. Beleza, beleza. Agora, ó, toca aí, toca aqui. Dá pra olhar ali, sabe? Olha lá, agora o Jota, né? Dá pra olhar também pela pupila ali, né? Pelo reflexo da pupila. Vai, velho vamp. Dá pra dar ghost, né? Olha lá, ó. Aí! Legal. 2x0. Na verdade, eles fizeram isso só pra provar que não era a parada de não ver, né? Que tava dando bom, velho. 2x0 agora, armada. A gente não viu um round pra ele ser 6x5, mano. Olha. Aí, velho. Cara, a SL, no último jogo, né? No último round, terminou o jogo. Aí sabe o que um falou pro outro? O quê? Eles nunca vão entender. E tá aí, velho. Sem entender. A gente acabou o primeiro mapa e agora o primeiro armado, velho. Acabou agora aí, ó. Primeiro armado. Temos duas smoke ainda. Tá bom. Dá pra repor aí, né? A da base e da jungle aí, provavelmente. A da ligação. Olha lá. Vem a da jungle. Beleza, Phelps. Beleza. Essa aqui é o movimento round. Tirar esse cara da ligação. Abre muito espaço. O Henrique tá num ângulo bom. Ó, o Boltalha é o homem do palácio, né? O Boltalha é o cara que todo... Oi, ele não viu o Phelps. Phelps e smoke é Phelps. Ó lá. Phelps e smoke é Phelps. C4 vai ser plantada. Já toma aí a cutucada. Beleza. Quatro caras vivos. A Imperial nos armados contra a Greyhound tem sido isso aí. Taquinho. Pô, canto é isso aí. Calminha ali no round, né? Deixou o Phelps trabalhar. Bolt saiu do palácio bem também. Se ele ficasse ali... Você fica meio anulado, né? Quando você fica só no palácio. A galera já sabe que você tá lá. Se você não sair rápido... Esse palácio aí é difícil sair, viu? Taquinho. Tem que ter a perícia, né? É. Nossa. E o Phelps ali trabalhou muito bem, né? Sozinho. Do jeito que ele gosta. Nas smoke ali, sozinho, trabalhando no meio. De novo não, Claudião. Não, de novo não, cara. De novo não, Claudião. Alô, Nas. Alô. Alô, Breche. Alô. Literalmente, alô, Breche, né? É. Salve lá, velho. Alô, Linhia. Só tem nós. Só tem nós, velho. Só tem nós assistindo esse jogo, tá ligado? Mano, o cara da transmissão lá da C&S, eu acho que é da Rússia. Ele acabou de escrever assim, a gente tá vendo mais a câmera dos jogadores do que a da partida. É algum tipo de piada? Cara, esses caras é muito duro, né? Esses caras é muito duro. Por isso que eu nem reclamo, velho. Eu sei que os caras é muito mais duro que nós, velho. O cara... Nem precisa, né? Você mantém a boa vizinhança e deixa que... É, Deus, cara lá, velho. Esse cara lá, velho, velho. Já tem um síndico, né? Velho, já tem, velho. Mas vamos... Opa, parece que o de AK. Parece que o de AK. Verdade, verdade. Ai, parece que o de AK, M4, AW. Quem tem AW, Henrique? Ué, os caras. Os caras tá tudo... Tem vários sem a mão ali, ó. O Alistar tá morto. O Zack... O Zack riu ali atrás, ó. Não é o Zack, né? É um X alguma coisa. Só tem um vivo deles. Ó, o Vexite tá morto. O Liaz me... Ó lá. Ah! Ô, câmera... Beleza, calma. Opa! Ó, o Alistar tá morto. O Vexite tá morto. Só o 5 tá vivo lá na esquerda. Tomou susto. Ué, Counter Terrorist Wind. Ué. E ainda... Isso aí é derrota, meu cara. Quem ficou vivo de bloco? Quem ficou vivo de bloco? O cara, no final... Deve ter sido por tempo. Ai. Bobo é quem acha que os outros... É bobo esses malucos. É de ação, mano. Aí, ó. O replay. Aliás... Sério mesmo? Beleza. Acabou no tempo. Bela leitura, pô, cão. Bela leitura. Olha aí, ó. Ó. Ah, beleza. Beleza. Tiramos todas as armas. E eu acho que o Henrique pegou a AW ainda. Ah. Dentro do que podia ser feito ali, né? Agora a gente tem três Greyhound e um Imperial. Tiramos todas as armas dos caras. É pra quebrar, né? É. Vamos lá. Agora tem imagem. Perdão. Tá aqui. Não. Eles estão quebrados, mas eles vão ter que forçar. Estão tão quebrados que é... Que é esse buy aí. Mano, os caras ganharam o round, Gal. Olha as armas deles. Né, então? Cara, tem round que é bom perder, velho. Será que esse é um deles? Tem round que... É ganhar esse round aqui, rapaziada. Ganhar esse round, a gente tá empatado. Ai. Opa. Embaixo. 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 Em cima. Embaixo. Em cima. Beleza, Phelps. Beleza, Phelps. Não sei se eu tô atrás, tô na frente. O cara tá embaixo, em cima, em cima. Tá no Phelps, não tem em cima. Mas tá dando bom. Vai seguindo aí, velho. Um e 18, um e 17, um e 16. Ah, tô igual, tô igual. É, cara. Tá ali. Vai rodando, né? Pro bombear. Tem aí os jogadores que estão na caverna, velho. É uma dupla batida ali. Só que o Alistar, ele tá de scout nessa posição da caverna, né? Ele tá contando que ele vai acertar o tiro e o Liaz vai completar. O Phelps... É. Ah, não. Liaz, sério. Beleza. Tem mais um, tem mais um. Ah, deu certo. Um cara de scout. Mas é só ele. Calma. 40 segundos. 8 de life. É, 8 de life. Tá tranquilo, tá tranquilo. Cara, como deu certo isso, velho? Nossa, o Alistar, ele vai ter que fazer um milagre. E não duvido, né? A gente tá ali lutando contra ninguém, né? A gente tá nessa... O Alistar, ele não podia bater de frente. Ele fez algo ali inteligente. Mano, ele jogou bem pra caramba, eu achei, velho. Foi bem inteligente, velho. Gostei também. Ele guivou a C4. Cara, o Phelps, se ele plantar pra base, é nosso. É nosso, é nosso, é nosso. Que beleza. O Alistar, ele vai ter que ganhar dois confrontos sem tomar um hit, velho. Nossa. Ele viu? Ele viu, ele viu, ó. Passou na mira dele, já. Beleza, beleza. Beleza. 3x2. Cara, é... Esse round aí, galera, é sério. Parece zoeira, mas era melhor ter perdido o último lá. É verdade, velho. É o buy dos caras, é horrível. É um conceito, Taquinho, que a gente fala aqui na live. Pessoal, acho que a gente tá mentindo, que a gente tá brincando. Mas tem round no Sesc que é bom perder, velho. Esse round que o Imperial, no caso, perdeu, né? Que tirou as cinco armas. Eu juro que eu começaria o freestyle falando, galera, ótimo. Maravilha. Perdemos, mas tá ótimo. Agora ganha esse, tá ligado? Agora vamos quebrar os caras e acabar com o jogo deles. Olha o dinheiro deles agora. É, não pode perder se forçado. Os caras vão ter que comprar, velho. Os bônus deles tá muito zoado, velho. Na verdade, aquele round que a Imperial perdeu, né? Que foi o quarto round, deixou os caras sem dinheiro pra comprar. E eles compraram, vieram mal armado. Pra gente ganhar o round, eles não ter dinheiro, eles forçar a gente ganhar o round pra eles fazerem um eco, tá ligado? Vale três pontos, velho. A gente vai virar essa partida, velho. Por causa daquele round. Agora é ganhar esse? Ganhar esse? Tem que ganhar esse. O Alistar tá soltinho, né? 8 barra 2. Ninguém dá arma pro Vexite, não, viu? Ainda mais que o Alistar tá 8 barra 2. O Alistar que é um dos grandes nomes desse time aí. Esse Alistar, eu acho ele bom, velho. Ele é... Ele é... Ele tem garra, velho. Ah, sim, ele é o espírito do time ali, velho. Ele chama a galera. Ele é raçudo, velho. Tem que tomar cuidado. Já vimos onde tá a M4, né? Eu não sei se... Aí, beleza. Botalha já vem. Vai, vai... Ai! Ah, Vexite. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo, Vexite. Tem. Ah... Não tem, não tem. Pelo amor de Deus, Vexite. Os caras são muito bons de bola. O que é isso, cara? Mano, é o que o Fallen falou ontem, depois do jogo. Falou, cara, tem round que é mérito. Que não vai fazer o quê, velho? Vai fazer o quê? É. Beleza. Um x2. Ganhável. Ele não dá fake plant. Dá fake plant, calma. Ah, e não plantamos, velho. A gente quebrou nesse round, velho. A gente quebrou. Agora o feitiço virou contra o feitiço. É, o feitiço vira. A gente ganhou aquele round importantíssimo. Mas não podia perder o forçado, velho. Olha o que esse cara fez. Ó, calma, velho. Mano, eu juro pra você, velho. Se ele tivesse de M4, ele se pá não tinha pegado essas três kills, velho. Esse round aí, porcão, você começa com dois palácios, dois rodando o B. Dois pelo rato ali, por quê? Os CTs, quando sobra essa arma, eles têm que agressivar um lado, né? A maioria das vezes. E onde é que é agressivo, normalmente? Palácio. Caminho de rato. Nesse caso, foi a B ali, né? Mas começa um hold forte pra esses dois lados, entendeu? É, mas o cara do rato consegue pegada B também. Exato. É, desce os dois, dá o cria no começo do round, um já sobe e mira B. O outro trabalha pro meio. E pior que, mano, eu não vi quem que morreu no palácio. Porque faltou talvez um carinha no palácio, né? O Phelps, não, na verdade, não tinha ninguém ali no palácio, você fala... O Boltz entrou caverna, inclusive. Ah, entendi. O Boltz tava varando no final. Esse cara lá, presente, tá com esse cara palácio ali, pra tirar esses caras do bombe da base, né? É, verdade também. E lá vamos nós, e lá vamos nós. Ah, SL, aí é brincadeira. É brincadeira, SL. O Boltz, ele tava varando a Nilbe, e aí eu vejo que... Ah, fala deles, apocão, fala deles. Forçado aqui, ó. Tem a cara. Olha aí, Felpera. Felpera, o homem que ataca nessa... Beleza, Felpera. Ai, de quem foi essa flecha? Nossa, a flecha salvou o Alistar. Ah, que cagado, velho. Tem uma flecha que cegou todo mundo, velho. Mas tá bom, 4x4. Tem a arma ali, ó. Já pegamos a arma M4. Já tamo com a Caio Magalhar. É round armado normal, velho. A gente vai girar. Vai girar todo mundo. O que a gente tem pra executar? A gente tem fé. A gente tem fé. Atacar mesmo não tem nada, velho. Mas fé tá tendo. Ó. Opa. Nossa. Olha a fé. Olha a fé aí, apocão. Olha a fé aí, apocão. Olha a fé aí, porra. Porra. Os dois viraram de costas, velho. Que beleza, velho. Que beleza. Tamo no jogo. 4x3. Olha. Uns tacam o Smoke. Outros tacam a perfeitinha. Nós tacamos a fé, velho. E, cara, o Henrique saiu com a W. O J vai conseguir trocar essa galhar. A gente sai com as armas, velho. E os caras quebraram. Eles vão ter que forçar de novo com duas armas. Olha como tava, ó. Olha como tava. E aí, ó. Toma você também. Toma você também. Esse AW coladinho na caverna, ele é complicado, velho. Esse cara, ele tá nessa brisa aí, né? Ele tá de... É scout caverna. É AW caverna. É difícil jogar, velho. Tem que cuidar com as agressões nesse round agora. Duas armas. O resto forçado, né? Você, o que que é melhor pra você, Taquinho? O que que você preferia mais? Entrar na de um AW ou entrar na de um rifle? Depende de cada mapa? Ou você tinha um preferido assim? Putz, mano. Eu tinha muito... Era muito satisfatório pra mim fazer o AW perrar com a minha movimentação do entre. Aquele D que você dá o longo sem ser o D-A-D. É quase que uma... É um gol, né? É tipo um A-Kill, né? É. Você tirar esse cara aí, você já... Olha aí. Uma bala seca. Cara, o jogo virou. A gente não falou, mas tá um belo troca-troca, hein, Apocão? Tá, cara. Mas, é... Não vou ser pessimista, né? Mas é que a gente ganhou uns rounds que poderia tá melhor o placar pra gente, né? Do jeito que a gente tá jogando 4x3 pros caras, né? Poderia tá um pouco... Mas vai virar. Vai virar. Isso aqui vai virar. Isso aqui vai virar. Isso aqui vai virar. Esse round aqui é o do 4x4 e os caras quebram. Ó. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Ou sim, Gal. Calma, confia. Beleza. 3x3. 3x3. Vamos parar um pouquinho e deixar o Felpera. E o Felpera morreu. 3x2. E tá todo mundo armado. Vexite tá de Eagle. Ele é perigoso. É só o jacaré. Que jogo é esse, rapaziada? Que jogo é esse? 5x3. Caramba, velho. Que jogo é esse, hein? Tá ruim, mas tá bom. Tá bom, mas tá ruim, né? Caramba, velho. É difícil, velho. Que jogo é esse, velho? Pô, mas eu vou te falar, cara. Eu sei que tem a diferença nossa também. Não vou colocar só dos... Mas assim... Meu, os caras sempre pegam a kill de pistol. A gente acabou de fazer uma coisa bem parecida. Tinha um cara de AWP e outro de M4. Dois caras... Os caras não deram tiro em nós, velho. Agora dois caras de 5x7 e dois HS, velho. Aliás... Sempre tem essa máxima do CS, Apocão. Newby joga bem de pistola, velho. É porque os caras estão acostumados a jogar muito eco, Apocão. É, exatamente, velho. Exatamente. O Gal fala essa teoria mesmo. Eu também, é. Uso a mesma, faz uns anos. Que gera o famoso vai só de Eagle, Newby. Não tem essa daí, velho? Vai só de Eagle. Tá difícil, velho. 5x3, nono round. Ó, ó. Eles vão bater de novo, caverna, velho. Vão bater. Ah, ele entrou duro nesse ângulo aí, velho. Aí tem uns caras que entram meio que achando que não tem, mas olha só por olhar. E aí é 5x3, é o forçado aqui. Pela primeira vez, né, no troca-troca, o time da Greyhound pode se dar melhor aí se quebrar nós nesse round, velho. Opa, relaxa. Ninguém ouviu. Aí. Corajoso, né? A Imperial, tipo, o cara foi até o final. Ó, ó. É, aqui é valeu, velho. Aqui é valeu, porque esse round aqui já... Bom, agora dá uma respirada, né? É que o da Imperial dá uma conversada. Nossa, deu HS ali no ciclo. Henrique. Vai salvar a sacada do Boltz? Nossa, ele deu HS no Alistar também. É, vai ter a Kairoi aí do Boltz. 6x3, não tá, tá ruim, mas não tá ruim. Tá ruim pela situação, né, que a gente teve. Mas placar por placar não tá ruim, não tá. Mas tá ruim. Sentindo falta de explosão ali da Imperial na B, talvez. Um jogo mais rápido ali, entendeu? O cara tá muito confortável, tô começando a ficar confortável. É, não teve muita execução ali, né, da Imperial Zac, que tá ali olhando. Tem a Kairoi no Boltalha. Vai saber, né? Agora a gente tem aí que pelo menos tirar um pouco de arma, porque a economia da Greyhound finalmente estabilizou, velho. É a fé ainda. É, tamo na... Na fezola aí, velho. Esse mapa, ele é mais CT, velho. Quem tá perguntando, eu acho que esse mapa aí, ele é mais CT, velho. Aliás. Beleza, Boltz. Ai! Nossa! Aliás. Aliás, caramba, velho. Aliás, é disso, Tigrão? Não, porque... Porra, aliás. Olha. Nunca foi, viu, Gal? Nunca foi, né, velho? 7x3 armado nosso agora. Só o Boltz, né? Que guardou AK, foi de AK no round passado. A gente tem aí... Vini deu preferência também pra AK colete 2, né? Foi com uma... Sobrou dinheiro pra uma smoke, né? Aquele famoso 4.000, né? Aliás. Beleza. Nossa, o Phelps, ele ficou queimando ali. Beleza. Beleza. Ai, ai, a trocação é franca. Ah, a Winz foi buscar, velho. Mas giramos, hein? Eu sabia que... Giraram, eles giraram. Eles não sabem onde a gente tá, Pocão. Eles acharam que é a mesma coisa dos outros rounds, que veio meio que ligação pra A. É. Vem um domínio meio rápido agora da Imperial, que eles vão pra B. Maravilha. Vamos lá. Cara, 2x3, bomba plantada, é nóis aí, velho. Não, e ainda com 7x3, a gente tem que ganhar, velho. Tem que ganhar. É a hora de... De individualidade do clutch, velho. 2x3. Eu não vou falar que a vantagem é TR, mas é 50x50, velho. Eles estão achando que é A. Não, não, não. Já deu a volta. Mas deu uma atrasadinha ali. Vamos lá. O problema dessa posição do Jota é que ou ele mata ou ele morre, né? É. Não dá pra se esconder. Ele vai matar. Ele vai matar. Ele vai matar. Vai. Vai, Henrique. O Henrique morreu. Calma. Beleza. Dança com ele, Jota. Dança com ele, Jota. Vem! Vai, Jota! Zé, Lula. Que coisa bonita, velho. O Zack até levantou. Pé de tempo. Pé de pause. Pé de pause. Pé de pause. Essa hora a mão tá premendo. O coração tá batendo. Ele pegou a primeira kill, Taquinho. Desceu ali, né? E aí conseguiu. Olha que beleza. Beleza. Eles ficaram sem tempo e os dois desesperaram pra ir defusar, velho. Que bonito, Jota. 7 a 4. Que beleza, velho. Que beleza. Aí, Apocão. O round da individualidade, né, velho? É isso. Não, tem que ganhar esses saldos, velho. Tem que também ganhar esses saldos, velho. Eu gostei que veio o domínio meio rápido. Veio coisa rápida. Tô rezando pra explosão B ainda. É, eu acho que nesse armado, na explosão B é legal. Acho que nos forçados faltou o domínio meio, velho. Acho que a gente foi muito querer brigar lá na caverna logo. Palácio. E acho que nos... Ah, não. De novo não, SL. Só esse round, vai. É um armado importante pra caramba, SL. Deve ter quebrado alguma coisa no equipamento, velho. Porque, tipo, não tá voltando, saca? Deve ter dado pau em alguma coisa lá, velho. Porque não é possível, não. Mas relaxa, tamo aqui acompanhando aí, né, pelas pupilas do Alistar. Vamos ver ali, velho. Ele tá aí concentrado. Vai falando, as smokes vai caindo. Vai rolando a trocação. Opa. É muito tiro de coto silenciado, velho. É. Desculpa ser pessimista. É, aqui no reflexo do óculos do Liaz. Acredito que dá pra ver um pouco mais ali, ó. Opa. 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 Aí pode ter sido não, mas... Opa. Tem galhar. Tem galhar. Vai queimando aí a Molotov, ó. O Alistar ainda vivo. E vem a entrada, ó. Mais a segunda Molotov, galhar. E agora, ó. Tem gente tomando. Hum, ó. O M4 matou. Mas eu acho que a galhar matou. Ai. Caralho, sobrou acho que um vivo, velho. Um vivo. Um, dois no máximo. Nossa Senhora. Tem coisa que é melhor não ver, velho. Vai ter que tirar só o monstro, mano. Olha. Tem que o galhar foi positivo. Tem coisa que é melhor não ver. É ótimo, velho. Gal, os quatro rounds nós perdeu nesse mapa que não deu pra ver, velho. É foda, cara. Aí. Aí. É com... É com o nosso, velho. É com o nosso. Oito a quatro. É cinco e o pistol, rapaziada. Rapaziada, cinco e o pistol, velho. Cinco e o pistol, nós tais no jogo, velho. Cinco e o pistol, velho. Cinco e o pistol. Foi muito duro, velho. Esse Ralf aqui, pelas situações que rolaram aqui, foi um Ralf duríssimo pro nosso lado, velho. Um jogo que você faz de novo esse Ralf, aí os caras terminam de jogar esse primeiro tempo. Bota esses dois times pra jogar de novo esse mesmo Ralf aí. O resultado, eu acho que é totalmente diferente, velho. Queria ver se eles tinham feito explosão B, né? O que eles tinham feito ali, meio. Cara, esse conteúdo exclusivo da análise do Apocão vai ser bem interessante, viu? Vai pegar, é verdade. Vai ser bem interessante, velho. O que eles não queriam que você soubesse, Apocão? Vai ser o título do vídeo, boa, velho. Olha. Pula. Tá só pulando, aliás, velho. Tem uma galera que tá pedindo. Calma aí. 9x4. É agora. Ainda dá 9x6, hein, velho. Ainda dá 9x6, velho. Tem uma galera que tá pedindo 5 pistols e um replay, velho. Tá aí, tá aí. Pelo menos a gente conseguir, velho. 5 pistols e um replay, velho. O meu, gente. Ó, velho. Ó, velho vampa aí. Estamos aí, 14º round, né? Penúltimo round aí do primeiro tempo do segundo mapa. Imperial ganhou a Inferno e agora o mapa da escolha da Imperial aí começou do lado um pouco mais difícil, mas estamos com fé aí de uns 5, 6 pontos de TR. Não tá ruim, não, velho. Os caras batendo, né? Avança. Os caras, dois cavernos avançados, dois ratos avançados. Na hora que veio a flash, se reposicionaram. Taquinho tá pedindo por uma explosão B, né? Só o Cico nesse bombe B. A gente não, pelo menos que a gente pôde ver aí, a gente não foi muito no bombe B, né? O que foi, a gente acabou ganhando, velho. O que foi, ganhou, né? O que foi, a gente acabou ganhando, velho. Ah, não tá nem com tanto dinheiro assim a grey round, né? No round passado deve ter sobrado dois, no outro, né? Deve ter sobrado poucos vivos, velho. Porque é o Alistar e o Cico com dinheiro. É, talvez só esses dois mesmo. Vai reposicionando e a gente vem. 40 segundos, tem que pegar a C4 ainda na base. A execução tem que ser pro bombear, né? Pelo tempo aí. Vai vir ligação. Palácio, a saída do Boltz do Palácio, ó. Vai sair a qualquer momento. 26 segundos, velho. 26 segundos. Cai o Vini. Cai. O J. Botalha, sai do Palácio com as duas kills no timing bom, velho. Fez o que deu. 16 segundos. Olha o tempo. Olha o tempo. Vai ter que jogar. Ó. Olha o tempo. Ele travou um cara. Ó. Não vara. Não vara. Não vara. Não varou. Entrega, Nilby. Entrega. Três kills, Botalha. Beleza. Que beleza, velho. Queima. Queima, satanás. Nossa, chegou muito essa maravilha. Que beleza, velho. Vambora. 9 a 5, rapaz. Diferença da experiência, né? O Felpão não desesperou. Garantiu a jungle, que foi o garantir o plant também, né? Pois é. Verdade. O Boltz do Palácio ali saindo do Palácio na hora certa. Garantiu também a base CT. Maravilha, John. Cara, é engraçado, né? E usando o meio ali também, né, velho? Foi um 3x5, Botalha, Henrique e Phelps, né? Que é um trio que a gente fala, velho. Um trio aí. Olho neles, né, velho? Já jogaram um cut junto, né? É. Alguns. O Zac ali. O Zac é sossegadão também, né? O Zac... Partida pausada. A gente tem, cara, nem em formão até agora, porque esse jogo tá bom até demais, né, velho? Mas tá rolando um jogo em paralelo, que é Liquid e Big. Ainda não terminou o primeiro mapa, velho. O primeiro mapa lá tá 15 Liquid, 10 Big, velho. Então a gente tem aí esse jogo rolando, tá no Map Point, Map Point aí pra Liquid. E o que a gente falou, a Big podendo ser eliminada, né? Big ou Liquid ser eliminada em último, né? Nas últimas posições. É duro. E M Colônia é duro, velho. Cara, eu vou falar, a Liquid tem obrigação aqui, essa Liquid pelo time que montou e tal. Se a Liquid for... Beleza, não sei se a Liquid vai classificar, mas se a Liquid for a primeira eliminada, o último lugar no play-in, é tragédia, velho. Ah, e ganhando o Pega Nine, cara, tem que classificar, Gal, tem que classificar. Falando de experiência, temos um campeão de colônia aí no Seven, né? Falpão. Verdade, velho, verdade. Título que o device não tenta aqui. Tá tentando buscar agora, né? É. Esse é bem clássico. Tenta ali o primeiro contato. Todo mundo, né, cara, mais um round que a Imperial tem uma vantagem aí das armas, velho. São duas Eagles, os caras deixam, né, o Vexite de Eagle, o Ense de Eagle, e o resto tá com as armas ali. Que bela flash, tem que calmar. Segou todo mundo. Foi melhor assim. É. Foi melhor assim. O Jota virou pro Vini, quer dizer, o Jota virou pro Vini e falou, vai você lá que eu faço. Aí o Vini falou, não, 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 vamos, vamos, vem aqui comigo, rato. Eu acho bom isso daí, tipo, você não ficar lutando com o destino, velho. Se deu um negócio errado, já muda, velho. Às vezes era pra não ir lá mesmo. Ó, o Alistar tá avançando e ele tá avançando. Beleza, Alistar. Beleza, velho. Esse AWP, é. Esse AWP que não é paciente aí, ele é uma delícia. Ó, tamo passando, tamo passando. Olha onde tá, C4. No seu tempo, no seu tempo, Imperial. C4 tá lá na TV. Tá na... Beleza, Henrique. No seu tempo. No seu tempo aí. Que raio ainda, Henrique, mano. Beleza. Agora, dá tempo? Dá, dá. Não dá. Dá, dá. Dá? Não dá. Tá aqui. Dá? Dá. Não dá. Tem 20 segundos, Gal. Dá muito. Dá, dá, dá. E o Liaz aí, né? Na esperança aí de um futuro melhor, a bomba tá plantada. O Liaz, né? Ele tem a consciência de que é impossível. Na esperança de um futuro melhor, é ótimo, cara. Cara, é, cara. Tipo, esse cara, ele sabe que é impossível, Pocão. Esse cara não tem como ele ser profissional suficiente pra não ter certeza, tá ligado? Que era impossível, velho. O jogador, ele tem a certa consciência, né? E daí, 9x6. Vamos dar atenção no Boltz nesse round também. Tava 1x4. Bom, mas tava plantado e o Boltz não abria palácio, velho. Tá querendo muito, velho. Verdade, velho. Esse time da Imperial está com o que a gente gosta muito, que é carinho, velho. Tá com carinho, velho. Um salve, tá falando do Boltz. É um salve pra todo mundo aí. A família do Boltalha aí, sempre presente aí. Tamo junto, viu? Olha... Cara, 9x6. Do jeito que foi. Pô, mano, tá ok, sabe, velho? Deu muita coisa errada pra nós. Tá muito bom. Não tá? Deu muita coisa errada, velho. É o pistol. É o pistol. Eu acho que a gente tendo esse pistol aí, a gente vem legal, velho. A gente vem legal, velho. Estou usando. Bom, curiosidade pra você, Gal. Saindo da caverna ali da Mirage, né? Pra B. Você consegue plantar C4 com 30 segundos. Da caverna pra B. 30 segundinhos. 30. Isso aí é um conhecimento público ou é uma coisa que você sabe? Eu tenho anotado todos os times, né? Dos responses. Tá aí. E com a bomba plantada também. Presente, né? Tá vendo? Sou um profissional que se preze, né, Gal? É. É. Olha. Taco, não vou mentir muito não, velho. Daqui a pouco você tá que nem nós, velho. Da era dos leiteiros, velho. Infelizmente, a era do leite chega pra todo mundo, velho. Em breve. Em breve, velho. Em breve. Não tem gente falando? Porra, mas a LGSK ganhou 2017, 2017. Era outro CS, né? Já tem, velho. Eu não sei que CS era esse, velho. Mas já tem. Tem vários. Tem vários, né? Tem vários. Mas foi baixo. Nossa. 15x13 a Liquid não tá conseguindo fechar o time da Big aí brigando até o final aí, velho. Tem uns 50 segundinhos aí. Vai dar pra acompanhar esse round. O time da Big, né, cara? Prozos. Cada hora tem um jogador. Agora ele tem esse sensei. É. O time da Big Academy com os caras da principal. O Tab sem Tab. Você tá... Vai rodar, viu, Tab? Tá aí jogando com a molecada. 7x21. 7x21. E aí jogando com a LGSK. 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 do Capitão Pino, estamos vendo bastante Capitão jogar muito, né? Iekindaru, Vini no primeiro mapa foi top frag. Eu acho que uma coisa boa quando você se torna um Capitão, Gal, pelo menos pra mim, né? É que você meio que é obrigado a entender o jogo como um todo, sabe? Por exemplo, eu sempre... Deixa aqui a GG pra Liquid. Foi GG. Foi GG ali pra Liquid. Acabou ali. Aí, aí então, a Liquid ganha. É só o primeiro mapa lá, viu? A Liquid ganhou. E aqui, segundo tempo, o Vexite tá on. Jota vai... Olha lá, vai... Opa, que beleza, Jota. Que beleza. Ah! Ah, Vex, beleza. 2x2. É a aura, né? Não pega o tiro nesses caras, velho. 3 kills pra ele. Agora deixa... Vem a Molotov. Dá um preju, né? Cara, jogou o jogador ali pra Nilb. A gente sabe do ciclo. O problema vai ser esse timing aí do Phelps, ó. Aí... Nossa Senhora. De graça. 2 kills. Olha... A gente foi meio que no all-in, que não tinha esse cara da base, né? É. A gente deu um all-in ali. Eu até pensei que a gente ia dar uma olhadinha, sabe? De leve, né? Eu não sei se passaram alguma informação os dois pra esquerda, tá ligado? Tem essa informação, né? É. Vamos ver se a gente devolve... Desculpa, tá aqui. Vamos ver se a gente devolve forçado também, velho. Esse aqui do Vexai, acho que é a segunda no Jota que... 360, sabe lá? 180 que ele deu. Ah, vamos nós. É difícil ganhar pistol dos caras, né, velho? Ah, vamos nós. Os caras boam no pistol, né, velho? É. Será que a mala do Chucky funciona, mano? Pode ser? Pode... O que que tem na mala do Chucky? Ele tá, às vezes, faz mouse, teclado, ele coloca mouse e perde também. Legal, hein? Legal, hein? Legal. Se você... Se você perder o mouse, ele pode ser que tenha na mala dele, entendeu? Teclado também, você falou, né? Fone, fone, fone. Fone, às vezes, ele traz também. Fone é de boa, né? Fone é de boa. É. Se precisar ali, ele tá disponível. Fone é bom que dá pra ele usar também, né? Na viagem e tal. Sim. Nas viagens ele usa fone, ele pode usar no quarto dele pra escutar música também. Legal. Muito legal. No avião. Sim. Ganhamos. Ganhamos. Ganhamos, porra. Ganhamos, porra. Que beleza, hein, Taquinho? Que mala é essa, hein? Fugiu. Ela veio. No momento certo. O que eles querem que o mundo não saiba, pocão? Olha aí. Pô, e era seco esse pá. O que que aconteceu? Phelps. Olha aí, que maravilha, velho. Que maravilha. Era seco? Era seco. Eu acho que era seco, Taquinho. Eu acho que era seco. Porque P250, você não... A não ser quem que puxou a P250... Ah, não. Ah, não. Vergonha! Desculpa, mas... Como é que a russa agora é igual? Cara, eu mandei o emotizinho de uma pessoa chorando, Tigrão. Não tem como alguém não se solidarizar com o emote. Aquele emote de choro, tá ligado, velho? Cara, eu só quero ganhar o round, velho. Eu só quero ganhar o round, velho. Tá aí. Vamos... Vamos ter a tranquilidade aí, velho. Olha... Só que chama esse cara, mano. É, então, velho. Cara, mas esse... Eu não imaginava que o cameraman ele trabalhasse tanto durante a partida, tá ligado, velho? É full time, né? É full time, velho. O cara fica ali, full timezão, pegando essa reação e tal. Ele está preparado pra qualquer... Qualquer situação. Ó. Toma. Toma. Esse aqui foi TR. Toma. Não, a gente está de CT. 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 Calma. Mas eu já me perdi aqui. Eu vi uma WP atirando. Eu já estou... Bomba plantada. Não sei como é que está a economia. O Vexite está morto. O Alistar está vivo e o Cicco também. Tá. É drama. É drama. É drama, rapaziada. Nossa. É drama. Cara, o Alistar, ele levou três jogadores nesse round, velho. Chegou a ficar 3x2 pra gente. E o Alistar matou o Botálio e o Henrique e o Vini, velho. Olha lá. Ah, galera. Galerinha. É querida galera. Opa. Opa. Isso foi CT. CT. Espera aí. É nosso. CT. É nosso. É nosso. É nosso. É nosso. Confir em mim. Confir em mim. Confir em mim que é nosso. Eu confio? Confir em mim. Está todo mundo com a mão no mouse. Mão no mouse é bom. Tá. Jota em posição de ataque. Vamos. Vamos. Que beleza, velho. Que beleza. Que beleza. Meu Deus. Começou a mesma coisa que o começo. Aí. Começo do jogo. Vamos. Olha aí. Que beleza. Que beleza. Que belo round, velho. Um belo round do Vini. Me dá o replay, pelo menos? Aí. Legal. Legal. Replay. Olha lá. Aí. Toma. Aí. Round do Boltalha, velho. Aí. Legal. Legal. Cara, Boltalha já levou o Vexite. Temo radinho de pilha também, velho. Aí. Voltamos. 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 Cara, 11x8. Isso aqui está maravilhoso, não está não? É eco deles, velho. 11x8 o eco deles? Está, velho. Para tudo que está acontecendo aí. Não é? Está ótimo. Lutando contra forças da natureza, Pucão. Forças. Forças. Calma, Boltão. Beleza, Boltão. Que beleza, velho. Que beleza. Cara, mantém os quatro vivos. Os quatro vivos aí. Vai ser, é importante aí fazer essa economia. 11x9 por tudo que já aconteceu. Por tudo que já passamos aí nesse jogo. 11x9 estamos de CT. O jogo está em aberto, velho. O jogo aí completamente. Em aberto, velho. Opa. Meu Deus. Rapaziada. Pode ficar tranquila. O jogo da Fúria. Também é nessa stream aqui, viu, velho. Nesse mesmo feed, velho. Essa mesma equipe aí. Que vai trazer esse jogo da Fúria também, velho. Então. O legal é que a gente já vai chegar como? Ah, escoladíssimo, né, velho. Nesse jogo da Fúria aí. Nós já vai estar... Nós já vai estar por dentro aí, velho. Ah, não, velho. Pelo lado bom, eles já devem ter ouvido lá, velho. É? Ah, vai chegar. Até antes da Fúria vai chegar lá nos caras, velho. Pouca utilidade do Greyhound. Vai pra coisa rápida ali, ó. Cara, aqui, aqui, espero que seja nosso, viu, velho. Você, pro Vinão, levar três na real, viu, Gal? Tá. Se eu bem sincero, velho. Se ele levar dois, esse pá até guardar, velho. Vini, um. Ai, levou um. Tá, chegamos, chegamos. Dá pra... Bom, Bomb B é deles. Nossa, olha a vida do Ince. 4x4, olha a vida do Liaz e do Cico, né? Beleza, Jota. Que beleza, velho. 3x2. Tá difícil, mas vai dar nós. É aquele mesmo 3x2 que quando a gente tava de terra a gente ganhou, né? 3x2 com a bomba plantada. A questão aí é que talvez eles não estejam tão bem posicionados quanto nós, mas vai saber, né? Vai saber. O Boltz tá ali no carinho. Ó, ó. No máximo, uma kill aí o Cico tem que pegar. O Boltz tá bem no carinho, velho. Vamos, vamos, vamos. Olha, olha o Boltzão. Que carinho, Boltzão. Que carinho, Boltzão. Que beleza, vamos! Que alvado, velho. Roundato. Destaque pro Vinão também, que essa kill aí na B foi importantíssima. Ele plantou o primeiro, né? Mais uma vez. Os caras não conseguiram chegar muito longe. Deu tempo que o segundo chega ali no mercado. Ganhou um tempinho, além dali, os segundinhos. Ninguém valoriza o cara da B, mas eu valorizo o Vinão. Aí, ó. Tá aí, tá aí. E a HE do Jota também, né? Maravilha. Temos um especialista em bombe B, né, velho? Jogou a vida inteira. Nunca fez outra posição correta aqui. Nem mix, nem em FPL, nem... Os caras não deixam chegar, ó. Eu entrava no FPL e os caras já falavam as posições. Falavam, taca o B. É isso. Aí, tá aí. 11 a 10, velho. Chegamos, rapaziada. 11 a 10. Eco deles. A gente tá com tudo aí pra chegar nesse 11 a 11, né, velho? Tem que tomar cuidado. Eles é perigoso aí. Os caras de pistola, colete e leão também, velho. Jogo bom, hein? Ai, pô. Não fica de QQ não aí, cara. Não fica... Beleza, beleza. Ai, 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 ai. Dois por um? Beleza, Henrique. O cara não pegou a C4. O cara não pegou a C4. Ele preferiu pegar a K. Ele foi... O Wings foi pra K, mas não foi pra C4, velho. Vamos ver se... Se vai dar bom pra ele ou vai dar bom pra nós. Deu bom pra nós. Deu bom pra nós. Que beleza. 11 a 11. Tudo igual. Não plantaram, velho. Não plantaram. Quatro armas, velho. É isso aí, velho. Maravilha. Olha. Tá vendo bem, mano. Tá acertando os tiros tudo, mano. Olha. Boa leitura também, né? Cabecinha de Alpa lembrando o palácio. O Jota também travando o palácio. Será que teve um antitrache aí? O cara... Foi no timing, né? Porra. Vambora, velho. Partida pausada. 11 a 11. A gente vai seguindo, velho. O cara é pega. O tiro ali do Henrique. Esse aí, velho. É só a WP que é certo, né? E os bom. Cara, esse... Tem uns tiros que você... O Tigrão já falou isso, né? Que se não aparecer o Sneak, tem uns tiros que você sabe que foi o Henrique que deu, velho. Ele tem... Não é, velho? Olha. Dá pra perceber, velho. O Henrique tem uma tela meio caótica, velho. É... É da hora de assistir, velho. Ele... É legal mesmo. Tem uns tiros que é só ele que dá, velho. E ele tá ali, ó. Sossegadão. 11 a 11. Dá pra dar uma respirada agora, né? Ô, Henrique. Mas você passou por cima, passou por baixo. Muita confiança, velho. Confiança, às vezes, é ingrata, né? Rodou e guardou, ou rodou e acertou? Tá. Rodou e acertou, Apocão. Rodou e acertou. Então vamos lá. Rodou e guardou. Só que aqui a gente vai acabar a smoke, a gente vai dar clear meio e volta pra lá. Tá. Mas não vai estar bem posicionado como a gente queria, né? Hum, Vexite, é. Rodou e acertou. Tem que pegar aqui um smoke agora, né? E o Jota brilhar também. O Jota tá bem. Nossa. Ninguém sabe dele. Ai. Tá a posição dura ali, né? Tá uma posição dura. Alistar. 5x2. Beleza, Bolt. Você guardou, velho. Guardou, 12x11. Tá bom. A gente tem dinheiro por tudo que a gente já passou nesse jogo aí. A gente tá brigando, velho. Eu acho que esse mapa, ele saiu de controle. Então a gente se manter com chance de ganhar é o suficiente pra gente ganhar esse mapa, velho. Tem que se manter, velho. Tem que se manter. Tá bom, tá bom o jogo. Não é? O jogo tá bom nesse momento. Vai trocar round, vai chegar um 14x14, vai chegar às vezes a greyhound, teu map point. Mas a gente vai ter que buscar, velho. Chegar nos finalmente ali, velho. Tamo de CT, temos dinheiro e perdemos um round que a gente avançou meio. Então não é... Entendeu? Não é que você perdeu um armado trabalhado. Eu acho que não é errado eu dizer que deu muito mais coisa errada pra Imperial do que pra greyhound, tá ligado? E time que vai se construindo, time que vai pegando confiança é aquele time que, cara, quando dá muita coisa errada, você ainda ganha a partida, tá ligado? Esse é o time bom, velho. Esse é o time bom. Vamos que vamos. 12x11. E aí, quer dizer, que vex aí também? Não. Pô, o Thalha tá só ali de boa na ligação, Henrique. Já dá. Todo mundo, né? Duas. Ai, ai, ai. Ué, o Phelps achou que ele tava dentro da jungle, eu acho. Ó, ele viu o vex site chegando, já deu o reload. Tem que pegar essa kill, não pegou. O Vini tem que pegar essa kill. Tem que pegar três kills, Vini. Três kills. Quatro kills. Tem que pegar cinco kills, Vini. Vem. Vamos, vamos, Vini. Uma, uma. Duas. Três. Eu tô falando, tô porra. E aí, e aí, e aí, e aí? Ai. Vem. Que beleza, velho. Que beleza, velho. Que beleza, velho. Tá aí. Pausou, pausou, pausou. Precisou só de três. Precisou só de três, velho. Você tem que mirar na lua pra acertar umas estrelas, pô, cão, não é? Porra. Presente, velho. Se não me engano, ele deu assistência nos outros dois, velho. Então ele participou dos cinco, velho. Que beleza, velho. Ah, e o mais curioso, né? Ele é o primeiro contato B e ele foi ali, né? O penúltimo a morrer e segurou o pessoal, velho. Que good, velho. Pode crer, velho. Ele. Excelente trabalho do Solo Bomb. Taquinho, tem uma coisa que me deixa maluco. É que eu também, né? Fui Solo Bomb, acho que é a maior parte da minha carreira, velho. É você tá de boa no Bomb, você pede um backup, você pede pra alguém vir e esse cara chega morrendo antes que você. Eu falo, mas porra, cara, eu que tô cobrindo o Bomb e você foi lá e morreu antes que eu? Ah, Renan da Alvarenga. Não é? B da trem. Ele chegava na B da trem e ruxava B em cima. É isso, é isso, é isso. Principalmente na B da trem, velho. Ontem tava assistindo aqui, mandou uma foto assistindo, hein? Então, salve pro Fer, velho. Eu também, no G3X tinha esse cara também. No Slob tem também, que eu falo assim, mano, alguém tem como rodar B, aí esse cara chega morrendo. Em defesa do Fer, pra ele não me xingar muito depois, ele chegava matando também. Tá aí. Tá aí. God, God, tá aqui, velho. Justiça. O cara, ele chega e dá a cara antes que você. Aí você fala, porra, velho, mas eu que tô cobrindo não dei a cara. Cara, round de chave aqui, hein? É pra quebrar de novo. Nossa, quem atira mais rápido? Vini. Vini. Que beleza, Vinaldo. Vini, eles sabem que o Vini é da B. O Vini é adulto. É acelerar. É, acelerar. E tá aí a leitura aí, né? O Apocão sabe. A Greyhound também sabe. Beleza. Nossa, caiu também o Felps e o Vini, velho. O Felps caiu lá no Moscou de novo, ali no meio. Um dado meio. Guarda, guarda. Vai ser honesto guardar aqui, velho. Se manter com chance de ganhar, Apocão. Se manter competitivo. Você falou tudo, velho. Essa leitura foi presente. É se manter competitivo, velho. O save agora é exatamente isso, né? É, é se manter competitivo, velho, porque... Eu acho aqui, tá? Que a Greyhound vai ter o Map Point antes que nós, velho. Eu acho que esse jogo aqui é pra se nós levasse na prorrogação, velho. Porque tá esquisito já, saca? O Tigrão é fã de fechar de TR por causa da economia. E no momento, a Greyhound, eu acho que tem um controle de economia que vai favorecer mais eles aí. Tá difícil pra gente, velho. A não ser que role aí uma jogada... Porque agora a gente vai ter que forçar, tá? O B400 tá quebrado, vai ter que forçar. Tem as duas armas. Duas armas ganham round. Mas ainda assim, se você jogar o resto desse game, nessa filosofia jaynista, velho. Do ganha ou guarda, velho. Você não morre cedo, saca? É, é isso aí. Então é... Então deixa agora o Jota jogar. Deixa o Henrique tentar pescar alguém. Os dois têm que se apresentar pro round, tá ligado? Quem tá de pistola, tira a cara. Quem tá de pistola, tira a cara. Ah... Aí é Vini, aí é Vini, aí é Vini. Essa trocação é Vini. Não é, é, não é, não é. Agora... Nossa. Toma esse smoke aí. Que situação, né, mano? Então toma esse smoke aí. Cara, tu saiu os dois sem tomar dano, tá ligado, velho? Ficou dois cachorros brigando pelo portão no meio, Apocão, tá ligado? Tinha um portão... Ah, não, Felpera. Você tá dando umas killzinhas, Felpera. Quem tem que ser herói nesse round é o Henrique e o Jota, velho. O resto fica meio que fechadinho. Ou se você for morrer, morre pra um desses caras matar, velho. Sim, sim, isso tá certo, velho. Ali era mais o stripe da índia mesmo. Beleza, Vini. Ai, quase ele sai. É, agora o Henrique vai separar. Um tem que olhar a ligação. O Henrique já sabe que tem um palaço. Não acertou o Flick. Ai, tá difícil pro botão, velho. Guardou. Não guardou, não tem como guardar. Já tomou varado. É 14x12, é com o nosso. Eu tô falando, velho. Eu tô falando que esses caras iam chegar no 15, velho. Cara, mas tamo no jogo, viu, velho? Perdão pelo spoiler. Eu acho que agora é 15x12 e nós traz três seguidos, velho. Nós tem que acreditar, velho. Nós tem que acreditar. É três seguidos. O problema daquele round milagroso ali do Vini e do Henrique é que ganhou, mas ganhou sobrando só o Henrique, né? E aí tomou o próximo, a economia GG pode crer. O jogo é uma história, né, maestro? Um round de cinco atrás tá influenciando na frente, velho. A historinha, né? O Jaime é o melhor jogo da história, velho. Concorda, Taco? É, eu falava... Todo jogo tem historinha, juro. O Jaime é o melhor da história, concorda? Não. Obrigado! Cara, eu vou... Você nunca vai entender. É, eu vou complementar aqui, tá ligado, velho? O Jaime, eu também acho que ele não é o maior da história, mas o Jaime é o maior entendedor da economia desse jogo da história pra mim, velho. Ele é o cara que, dentro de um time, melhor entendeu o como você continuar tendo vantagens, velho. Ele é um jogador de pôquer, o Jaime, velho. Eu acho que tem essa atenuante dele aí de... Quando você meio que traz uma parada nova, extraordinária, assim, você tem um reconhecimento. Ele trouxe essa parada do save, né, da WP, etc. Isso aí é meio genial mesmo. Beleza, beleza. Legal, legal. Mais 300, mais 300. Pra WP é bom, hein? É. Aí, mais... Ai! Vexite não parou de atirar, né, Vexite? É, 15 a 12, se Deus quiser, 3 seguidas, velho. Se Deus quiser. Tá. É. E o problema é que... O Jaime vai ter a W. É, então. O Jota e o Boltz vai estar bem prejudicado. Felps também, né? Tá bem prejudicado aí. Vai sobrar alguma coisinha? Mas tá no... Tá no bônus, né? Vai ter umas bombinhas, velho, de leve. Colete 1 e dá, né? 15 a 12, velho. Não tá... Cara, isso aqui não tá perdido, não, velho. 3 rounds seguido, 3 rounds armados... Perdão, são 2 armados aqui, velho. Eu acho que a Imperial precisa de 2 armados com essa economia que tá tendo agora. Não, não, Gal. Esse com 8.8 ali, ó. Esse round já o Henrique precisa buscar com essa arma. Colocaria lá na B. O Henrique vai abrindo essa B de AWP. Tirando essa pressão do Vini que o cara tá colocando lá. Atacando o Molly na van, etc. Não sei se ele vai ter AWP, né? 4,750 ali. É AWP sem coleixo. Sem nada. É, aqui é 100% na fé, velho. É, eu acho que ele não vai ter AWP, mas eu acho que mais a gente ficar ligeiro com essa coisa de kill mid aí, velho. Acho que dá pra gente jogar um pouquinho mais esperto aí, cara. Eles estão vindo, colocando o Vexite lá embaixo do rato. Em cima da janela, dentro da liga, ele tá conseguindo pegar a kill que tá mexendo com a gente. Vai a AWP sem colete, hein? Veio AWP. Calma aí. Veio a AWP. E ele tá indo pra B ali, ó. Três map points, né? Tomara que a gente pega esse cara, velho. Três map points. O Taquinho pediu aí pelo Henrique B. Olha lá, lá vai o Vexite. Deu pé. O Henrique tá na B. Sico é o cara aí, né? Caminho do rato. E agora o cara não foi na B. E aí o Felps tomou o varado, velho. O Felps também tá com a zica, velho. Ai, ai. Ele viu, ele viu, ele viu. Olha lá. Beleza, montalha. É isso, velho. Calma. Beleza, montalha. Flashzinha. Perfeitinha. Todo mundo cego. Beleza. O Vini Cruz, ele cabeceia. E é o da B. E é o da B. E é o da B. Olha lá, Vini. Que beleza, hein? Que beleza, Vini. Trintona, né? Pegando o Vini. Cara, não precisa dar a cara mais, rapaziada. Olha aí que maravilha. E é 15x13. Mais dois pontos, rapaziada. Eu tô falando, acredita em mim, velho. Foi spoiler, velho. Foi spoiler. Esse jogo aqui nós vai ganhar na prorrogação, velho. Boa, Gal. Vamos que vamos. Eu acho que eles se ligaram nesse rolê do Vexite, né? Claro que o Vexite tem muito mérito, é bom. Mas não dá pro cara ficar dominando o meio sozinho e causando o jogo sozinho, velho. Pegar esse cara aí, achar umas poções de vantagem e matar esse cara aí, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos. Duas skills importantes também ali do Boltz, né? Dá um... É. Essa skill dá o respiro do round. Tipo, abre o round. Você vê o Vexite descendo. Ó, e é rápido, hein? Round rápido. Já caiu o primeiro, caiu o segundo. Beleza! De round rápido. Ó. Ué, beleza. Calma, 4x3 ainda. Já explodiu o 4x2. Tira a cara, tira a cara, some do round. Tudo que os caras querem é algum CT jogando. Isso, joga smoke neles. 4x2. Não tem nem dinheiro pra out se não salvar os caras. Eu falei, velho. Olha lá, ó. Beleza, não é 3x2 armado, mas, ó. Se eles não plantar essa bomba aqui, eles vão ter... Olha, que beleza. Que beleza, velho. Que beleza, velho. Cara, e no round passado, no 15x13, velho, na comemoração, você vê que tem um sangue nos olhos desse time, velho. Eu gosto muito, velho, saca? O Henrique, ele é um cara inflamado ali. Ele jora pro lado. Eu acho que tem uma mistura. O Phelps é meio na dele, mas o Henrique é meio pá. Aí o Vini é mais sossegado. Aí o Jota já é meio pá, às vezes. Aí tem o Boltalha, que tá de boa ali. E, mano, eu acho que combina, velho. É boa a mistura, né? Não é? Eu acho que tem uma mistura legal, velho. E a 15x14, velho. Olha. Um pode tirar, um pode perder a arma. Um nosso, no caso, né? É. Pode tentar tirar. O resto salva, pra ter todo mundo armado. Eu acho que ele que vai lá, ó. Vai lá, dá sua dava pro Jota lá, ó. Vai lá. Vai lá. Olha como ele vai. Olha como ele vai. Tá no contrapé safado ainda, olha. Tem que ir. Ele ficou ali. Ele ficou ali. Cara, vai ser, ó. Vai ser no timing. Ele vai dar cara ainda, ó. Ó, ele vai dar cara. Ele vai dar cara. Viu? Ele vai dar cara. Ele vai dar cara. Não deu a cara. Tá bom. 15x14. GG ou OT, rapaziada? GG ou OT? Eu acredito em você, Gal. Você acredita em mim, Apocão? Tem. Cara, a Imperial, é que agora a gente tá conhecendo os participantes, velho. Mas a Imperial é um time melhor, velho. E o time melhor, ele pode tomar o 15º round, velho. Ele pode, velho. A Imperial aqui é melhor. Olha só. Olha o round. Tem duas AK, tem uma W e é dois caras de Eagle, velho. É um round. Pô, a gente já... Esse jogo já foi meio que contra tudo. Contra todos. 15x14. Vamos pra prorrogação aqui. Olha o Alistar, né? O Alistar, ele é o cara também sangue nos olhos desse time da Greyhound aí, velho. Aliás, o Alistar foi só ali de boa, já voltou. Eles podiam botar esses caras aí jogando primeiro, né, velho. Esse Alistar e o Inza aí. Mas espero também que eles joguem de um jeito que não abra pro de trás, velho. Joga, tipo, sozinho os dois. Ó, todo mundo parado. O Henricão na B. Taco pediu o Henrique na B desde que ele foi pra lá. Ficou legal, velho. Domino meio. Redomino aí, né? Tira muita pressão do player da B, né? E deixa ele solto do mapa. Ouvi não, lá na janela já. O Phelps. Tá na mão do Phelps. Não. Não, Felpera. Não, Henricão. Não, Henricão. Ai. Ô, vamos, Vini. Eu vou segurar sua mão até o final, Vini. Beleza, Jota. Ah, não sei. Pega uma kill, duas. Agora é no coração. Ai. Ele viu. Ah, não. Eles estão em choque, mano. Eles estão em choque. Tem tempo ainda. Ele tem. Tem tempo. Ai, Vini. Não, vai ter que ir, velho. Ele tem, velho. Mano, os caras tentaram perder esse round ainda, hein? NT, NT. Nukezinha, nukezinha, nukezinha. Relaxa. Cara, um jogo que deu muita coisa errada aí pra nós, literalmente. Eu tenho dois pistos também. Não é? Um jogo que deu tudo errado. E ainda foi um jogo de 16-14, velho. Eu acho que tamo bem, velho. Eu acho que tamo bem, velho. Olha. Último mapa, hein, senhores. Teremos uma nukezinha, velho. Tão preparado pra essa nuke? Tão preparado, velho. Vamos nessa. Eu tô muito confiante no que você falou, velho. Imperial é um time melhor do que a Greyhound, né? Não é muito melhor. Porque a Greyhound também é um bom time. Mas ela é melhor, velho. A Greyhound teve... Aproveitou, velho. Esse Sound Pistol, Round Forçado. A maioria foi tudo melhor pros caras. E aí você meio que fica nessa, né? Você vai jogar três armadas. Não pode errar nenhum. Acaba errando um ou outro ali. Ou acaba morrendo, né? E complica o jogo, velho. Mas vamos nessa aí, velho. Até pra posicionar assim. Eu acho que a Greyhound é um time que já chegou mais ou menos onde dá, tá ligado? Não vai ser muito mais que isso. E não vai ser muito menos. Já tá ali. Esse time da Imperial, eu acho que tem um potencial muito maior que esse time da Greyhound. Tá ligado, velho? Com certeza. Até por uma questão individual, né, velho? Imperial, individualmente, é muito superior a esse Greyhound, velho. Então, eu fico com essa... Essa é a minha expectativa aí, velho.